Se liga então, molecada, eu vou fazer uma cópia da música MC Smith Espero que ninguém fique magoado, muito menos bolado comigo Aquela música que todo mundo já tá conhecendo Cantando pra caralho, apaixonado, valeu? Vamos com o sentimento, né? Sou apaixonado nessa puta Não é por nada, não com ela foda, é mais maluca Primeiro ela rebola, senta e chupa Pra ficar tranquilo, não pede pra eu segurar nunca Depois ela rebola, travando, se eu não me controlar É rapidinho, já tô gozando Na primeira já vou, já vou pra segunda Pra me deixar feliz, ela pede tudo na bunda É uma bunda que bate na pica, ela senta, ela quica, não pode parar Vou gozar, vou gozar, vou gozar Senta novinha na pica e olha, me fala De jeito maneiro, vou gozar, vou gozar Sou apaixonado nessa puta Não é por nada, não com ela foda, é mais maluca Primeiro ela rebola, senta e chupa Pra ficar tranquilão, ela pede e me pega nunca Depois ela rebola, travando, se eu não me controlar É rapidinho, já tô gozando Na primeira já vou, já vou pra segunda Pra me deixar feliz, ela pede pra eu pôr na bunda É uma bunda que bate na pica, ela senta, ela quica, não pode parar Vou gozar, vou gozar, vou gozar Senta novinha, não para com isso, vai me maltratar Vou gozar, vou gozar, vou gozar Eu sou apaixonado nessa puta Não é por nada, não com ela foda, é mais maluca Isso aí acabou, já era, me conhecido, bagaralho Amo vocês